Olá, amantes da Sétima Arte! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as novas informações da sequência e do live action de Moana. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo! Os fãs da Disney tiveram uma baita surpresa quando foi anunciado para fim deste ano a estreia da sequência da animação Moana, um mar de aventuras. A trama deve seguir as aventuras de Moana, dublada por Aloy Cravalho e Maui, dublado pelo Dwayne Johnson, após sua busca para encontrar uma entidade antiga no primeiro filme. Mas, antes do anúncio da sequência, a Disney havia agendado o remake, live action do original para 2025. E durante sua participação no Entertainment Tonight, Dwayne Johnson, que fez o Adão Negro, confirmou que está animado para começar a gravar no fim deste ano. Em sua declaração, o astro disse que Lin-Manuel Miranda está voltando a trabalhar na trilha sonora e estamos fazendo a música. Tom Cale, que dirigiu Hampton, é o nosso diretor. Você reúne todo mundo e quer formar o melhor time e então você realmente vai em frente, disse Johnson. Apesar das expectativas, muita coisa se mantém em segredo e, por enquanto, ainda não foi revelado se Cravalho foi convidada para reprisar o papel principal. Como o projeto está nas fases iniciais, as atualizações devem ser divulgadas em breve. Recentemente, um trailer feito por fã do remake, live action, viralizou na internet e traz Dwayne Johnson e Zendaya como os protagonistas. Johnson irá estrelar e também produzir o filme por meio de sua empresa, Stephen Bucks Productions, em parceria com Danny Garcia e Iran Garcia. Drew Flynn, da Flynn Pictures Corporation, também estará envolvido na produção. Jared Bush, responsável pelo roteiro do filme original, assumirá a tarefa para escrever o roteiro para o remake, juntamente com Daniel Edox Miller. O primeiro filme de Moana está disponível no Disney+. Pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal. Clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E também, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. Pessoal, e mais uma coisa. Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, para se inscrever no canal é fácil. Só basta você ir aí embaixo e no botão onde está escrito inscreva-se. Você clica e também clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E pessoal, e é de graça. E pessoal, muito obrigado por achar esse vídeo. E até o próximo vídeo. E... Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma